Eu sou o Gaia e hoje trago um novo conteúdo para vocês relacionado a jogo interativo ou filme interativo. Eu gostei muito desse tema aí no canal, embora não tenha tido uma boa repercussão, mas achei importante continuar falando sobre isso. Eu me aprofundei mais e acabei encontrando mais alguns jogos aí na plataforma do YouTube e quero falar sobre alguns deles. Esse que você está vendo aí no fundo é um filme e jogo também, se trata-se do jogo X-Cis Red. Acho que eu pronunciei certo. X-Cis Red. É um jogo aí que foi desenvolvido para as plataformas Xbox One, Playstation 4 e também computador. Mas não é desse jogo aí exatamente que eu quero falar. Eu botei ele de fundo aí para evitar problemas aí com a plataforma YouTube. Mas eu joguei dois jogos aí e vou mencioná-los aqui. Um deles se trata de um jogo chamado A Gruta, que é um jogo aí de trash, terror aí, na qual você seleciona dois personagens que são um casal, na verdade, que estão aí no sertãozinho, curtindo aí um barato aí, curtindo o namoro deles, até que eles vão para uma gruta aí, encontram aí vestígios de magia negra, até que começam as coisas da errada aí para eles aí, entendeu? E nesse jogo, a todo final do vídeo, você tem que fazer uma escolha, que ela vai decidir se você segue na história ou se você morre antes. Essas telas aí que aparecem no final de cada vídeo, lembram muito as capas trash dos primeiros CDs do Sepultura. O jogo é todinho trash e é também um filme brasileiro. Ele é uma produção aí de gotijo, que é um rapaz aí que trabalha com negócio de filmes, é um cineasta também aí e ele tem um canal aqui no YouTube. É ele que está disponibilizando esse material para você. E o outro jogo, esse sim, esse sim mexeu muito comigo. Trata-se de Hardcore, a missão. É um filme na qual você é um ciborgue, você é levado aí para uma organização aí maluca aí, que fazem modificações no corpo do seu personagem, te transformando num robocop da vida aí. E o camarada que manda fazer isso é um cara que tem poderes aí, igual do Magneto, ele pode manipular tudo que tem na frente dele. E você sai em busca da sua namorada, que aparentemente foi sequestrada, e em busca desse vilão também aí, que fica caçoando com a sua cara o filme todo. E o filme todo é tiro, porrada e bomba. Lembra muito o filme do Quente Tarantino, e na violência também nos temas adultos, que eu não posso nem mostrar aqui no vídeo. Mas eu recomendo muito a vocês. Esse filme aí, ele tem uma versão comum, que você pode estar procurando aí nas plataformas, nas mídias digitais virtuais. E tem essa versão também aí, que esse canal aí disponibilizou. Eu estarei colocando esses canais na descrição do vídeo, para que você faça essa mesma experiência que eu. Vale muito a pena. Tanto Gruta, e tanto também esse filme aí, o Hardcore e a Missão. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês se divirtam muito com esses jogos interativos aí, parecidos com Black Mirror Bandersnatch. Deixe de se inscrever, você que é novo aqui no canal, desceu de paraquedas, aperta bem forte aí o botão de inscrição, e aperte as notificações para estar sempre recebendo vídeos meu em sua casa. Obrigado.